Eu queria, antes de começar, para treinar o uso da maquininha e se vai dar certo, eu queria jogar uma primeira questão para nós treinarmos. Então, nós estamos em época pré-eleitoral, Então, na próxima eleição para presidente da república, você vai votar em Pastor Everaldo, Eduardo Campos, Dilma, Aécio ou outro candidato. Valendo. Tem uma musiquinha de fundo? Se dependesse do auditório, não ia ter nem segundo turno, né? Então, vamos lá aos casos clínicos. Primeiro caso clínico, nós temos aí uma historinha de uma moça, uma senhora jovem, de 57 anos, com achado suspeito ao screening. Nada de antecedente familiar a referir, a mamografia deu uma simetria focal, mas não foi nada exuberante. Agora, a ultrassom tinha um nódulo de 1,3 centímetros no mesmo local. Bem suspeito, especulado. A ressonância, que foi o único que eu coloquei, porque os exames não eram muito interessantes, não tinha nada de diferente, a ressonância mostra um foco único. Foi feita a corbiópsia, que deu carcinoma infiltrativo SOE. Exame de estrangeamento normais. A conduta que foi feita, uma ressecão segmentar, mais biópsia de sentinela. E o anátomo patológico foi de carcinoma infiltrativo SOE, 1,5 centímetros, margens livres, invasão vascular linfática positiva, grau histológico 2, nuclear 2. Olha o perfil imunistoquímico aqui, RE positivo, RPG vem positivo, R2, 1, a cruz, CAE 67, 30%, sentinela livre, exames normais. Então, para a gente ir para frente, vamos recordar que é um tumor de 1,3, 1,5 centímetros, quadranté, sentinela livre, e com esses critérios aqui. Agora, você pediria assinatura genética para decidir adjuvância, se houvesse acesso? Também não adianta se não tem acesso, vamos supor que tenha. Você pediria assinatura genética votando? 53,7% eu pediria, e 41% não, depende. Próximo? Aí está. E se você pedisse, vamos supor que você fosse pedir assinatura genética, aquele 57% lá, que pediria, você optaria por Oncotype, por Mama Print, tanto faz, por outra assinatura, tanto faz quer dizer, é indiferente pedir um ou outro, uma outra assinatura ou nenhuma das anteriores. votando? Oncotype DX, 52%, Mama Print, 17,8%, é indiferente no estado atual do conhecimento um ou outro, 24%. Quem quer ser o primeiro? Viu o fascina, Marcelo Santos, viu o primeiro? Bom, Alfredo, eu queria agradecer o convite a você, ao Arthur, e parabenizar pelo evento, né, casa cheia. Esse caso, em especial, uma paciente na pós-menopausa, 57 anos, com nódulo pequeno, é um T1, um centímetro e meio de diâmetro, receptor positivo, que é o frequente nessa faixa etária, mas ela tem dois parâmetros aqui, pelo menos, que, nos critérios anatomopatológicos, mostram um risco maior de disseminação dessa paciente, que seria a invasão angiolinfática positiva presente e uma taxa de proliferação do KI-67, 30%, além do diâmetro do tumor acima de um centímetro. Então, você tem três critérios que estão associados com risco maior de disseminação e que mostram benefícios de um tratamento sistêmico. Mas também, por outro lado, ela tem um forte receptor hormonal. Nós sabemos que algumas dessas pacientes, elas podem ser geneticamente de baixo risco e você não teria benefício em acrescentar uma quimioterapia. Então, nessa situação, eu também pediria um teste genético. Doutor Marcelo Santos. Então, Alfredo, gostaria de agradecer também o convite. O Gil fez considerações sobre o estadiamento da doença e ressaltou esses dois aspectos mais importantes em relação à proliferação e um potencial agressividade do tumor em termos de recidiva. É uma paciente T1B com nifonodo negativo, porém, grau 2 histológico, grau 2 nuclear com KI-67 de 30%. Eu consideraria, já que é possível e permitido, nesse caso, a possibilidade, o acesso ao Oncotype, eu solicitaria essa ferramenta para me embasar mais na indicação do tratamento quimioterápico. A hormonioterapia, a gente já sabe que estaria indicado, nesse caso, mas seria uma boa ferramenta para a gente definir o alto risco de recidiva. O Oncotype nos dá essa possibilidade de ser preditivo e também ser prognóstico e ser preditivo para a resposta ao tratamento quimioterápico adjuvante. Eu gostaria, agora, nessa próxima intervenção, que alguém procurasse... Outro dia eu fui assistir um debate que se chamava assim, por que recomendo Oncotype e o outro, por que recomendo Mama Print? E nenhum dos dois falou por que recomendava. O que falou do Oncotype, falou a literatura do Oncotype, mas não falou o que a gente queria ouvir. Qual dos dois? No momento. Aliás, eu queria dizer uma coisa, duas. Aquela questão da senhora que foi procurar o João de Deus, sabe o que ele falou para ela? Que vários vieram perguntar para mim no intervalo. Sabe o que ele falou para ela? Faça o que o seu médico falou. E outra coisa, ah, eu comentar um pouco brincando, assim, eu queria dizer que eu respeito muito as religiões que não são as católicas, a religião espírita, eu respeito muito, fazem muita caridade, mais do que nós católicos, respeito muito, porque também algumas pessoas se sentiram um pouco agredidas com o meu comentário. Então, eu respeito muito, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós sabemos hoje. E digo uma coisa, o João de Deus não cobra, o que já faz você prestar muita atenção, porque eles vão lá e não tem nada que pagar. Só que cada vez mais gente ouvir a mensagem dele, ele não cobra, a pessoa der um donativo e usa para caridade. Ainda mais, falou que, para escutar a minha opinião, tem que gostar dele, né? Mas eu queria deixar esses pontos, o respeito a essa crença, a essa fé, mas eu usei como argumentação, só que ele não é um cientista, né? Por isso que eu usei. Peço desculpas se alguém se sentiu agredido e eu recebi ali no Coffee Break comentários nesse sentido. E é evidente que não foi a intenção, né? Eu respeito muito as crenças dos outros e principalmente essas sérias de que não tem que pagar nada para ouvir. Isso é muito legal. Agora, Vinícius, eu não sei se é possível, mas você teria pedido a assinatura genética se você pedisse, por que você pediria uma outra? Ou tanto faz? Tenho bastante dinheiro, né? Se tivesse acesso, né? Em primeiro lugar, parabéns, Alfredo, pelo público que você conquista todo ano. Está maravilhoso. É um prazer enorme poder estar aqui, participar da mesa e poder divulgar o nosso congresso de 2015 em Curitiba, que é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, se eu tivesse bastante dinheiro, se eu tivesse dentro de uma instituição que permitisse, ou que tivesse dentro de uma avaliação de pesquisa, eu acho que os dois, tanto o Oncotype DX quanto o Mamoprint, teriam suas funções. Porque uma vez um dando intermediário, o Mamoprint, por exemplo, e o Oncotype dando positivo, eu teria mais subsídio para fazer a quimioterapia. E o inverso, uma vez o Oncotype me dando intermediário, e eu tendo um Mamoprint de baixo grau, eu faria o tratamento com muito mais segurança hormonal, exclusivo para essa paciência. Então, se pudesse, você faria os dois testes? É isso? Na condição, evidente, pediria um primeiro, talvez, o Mamoprint, e ele dando intermediário, pediria o Oncotype. Então, eu não entendi. Você começaria com qual dos dois? Veja, considerando que é uma paciente, receptor de estrogênio positivo, progesterona positivo, KI-67, que é um... KI-67 é um quarto escuro, né? É. Eu acho que começaria com o Mamoprint, porque você teria a possibilidade maior de ela ser um tumor hormônio-dependente exclusivamente, e você tratar exclusivamente... Com o número de genes maior. Alguém do auditório tem algum comentário que queira fazer? Sabe por que ele escolhe um dos dois, ou tanto faz, no conhecimento atual? Alguém do auditório quer se posicionar? É uma pergunta difícil. Eu vou dizer pra vocês a minha opinião. Eu acho que hoje, em 2014, eu acho que tanto faz, pedir um ou outro. Não dá pra eu decidir, porque primeiro eu não tenho um face to face. Nunca fizeram uma avaliação um contra o outro, que seria o jeito certo de fazer. Depois, o Oncotype tem um ponto favorável, que é ter mais do que o Mamoprint, analisado a questão do benefício de adição de uma quimioterapia. Isso é um ponto bom. Só que aí começa. Foi o benefício de CMF, que já é uma coisa complicada. Ninguém usa CMF hoje. Também a quantidade de genes do Mamoprint é maior. 70 genes. O pool de genes analisado no Mamoprint, teoricamente, deve fornecer mais informações do que o Oncotype. Teoricamente. E não tem um momento, uma literatura dizendo quanto que você ganha acrescentando a quimioterapia. Então, eu não sei. Alguém mais erudito que eu podia dar uma luz, qual dos dois hoje pede por quê? Eu não saberia dizer qual dos dois é melhor. Os dois têm... Eu pediria aqui um dos dois. Depende, sei lá, do dia da semana. Eu não sei comparar um ao outro. Arthur Katz, está aí? Pergunta difícil, hein? Essa não é uma decisão fácil. Não existe um preto no branco. Como você mencionou, a gente pode discutir prós e contras. E eu não sei, de fato, se o número da gente... O fato da gente estudar mais genes confere ao teste uma maior acurácia ou não. Talvez sim, talvez não. São metodologias diferentes. Como você mencionou, o Oncotype, ele é prognóstico e preditivo. Ele tem essa vantagem do ponto de vista de tudo, embora como você tenha levantado muito bem a questão, com um preditivo de resposta em relação ao CMF. A gente estende, extrapola isso a outros esquemas de quimioterapia, entendendo que se até... Deve ser preditivo também com esquemas mais eficazes. O MamaPrint tinha, anteriormente, a desvantagem de requerer material fresco. Atualmente, pode ser feito em material parafinado. Ele é igualmente prognóstico. Ele categoriza apenas em duas... Dois grupos, alto ou baixo risco, mas ele não tem o componente preditivo que tem o Oncotype. Por isso, muita gente, sobretudo, até porque eles provêm de lados diferentes do Atlântico, e nós tendemos a seguir um pouco mais a influência norte-americana, eu tenho a impressão que o Oncotype acaba sendo mais utilizado no nosso meio. Um trabalho recente no JCO, que discute o Luminal B, comparando assinaturas genéticas com imunistoquímica, e a gente sabe que essa comparação não é muito interessante, mas tem uma tabela em particular que é interessante, que eles analisam os mesmos casos empregando as duas bases de assinatura genética. O interessante é que eles identificam pacientes diferentes como sendo de baixo risco. Então, não há sequer uma concordância completa entre os dois casos. Isso incomoda um pouquinho, porque você imagina que, tanto faz se você mede em polegadas ou centímetros, esse tamanho é o preço do tamanho. Kátia Pincelato? Obrigado, Arthur. A plateia tem experts. Marcelo? Só para complementar o que o Arthur falou, existe um estudo fase 3 chamado Mindact, em que ele analisa os dados do M-20 correlacionando com os aspectos clínicos do tumor e da doença do Adjuvantonline. Esse estudo, quando ele for concluído e tiver os dados mais concretos, você já tem mais, associa o Mama Print e mais poder de decisão, porque ele não é preditivo para indicação do tratamento adjuvante, ele apenas prediz o risco de recidiva, que é a ferramenta que você quer para decidir a conduta. O Adjuvantonline, o Kotaip é baseado nos estudos que você falou. Os estudos são realmente com quimioterapias de primeira geração, não utilizam, na maioria deles, o Taxane. Mas esse estudo que vai sair fase 3 também já vai dar uma ferramenta maior associada ao Mama Print, que é o Mindact. Eu queria só acrescentar um comentário rápido. Acho a importância de você ter a ideia do fator preditivo agregado ao seu teste, porque o que a gente sempre discute com os colegas e com os residentes é que a indicação da quimioterapia não parte do prognóstico exclusivamente, mas sim da nossa capacidade e habilidade de modificar esse prognóstico a partir de um tratamento. não adianta eu saber que é ruim e não conseguir mudar isso, ou seja, é ruim e continuará ruim. Então, para nós é muito importante o componente preditivo para a gente saber em que medida nosso tratamento será capaz de alterar a história natural da doença. A gente sempre discute o seguinte, uma paciente que tem um melanoma no braço, um linfonodo comprometido na axila, tem um risco extraordinariamente maior de morrer de melanoma do que a paciente com tumor de mama e um linfonodo comprometido. Mas a paciente com melanoma não recebe quimioterapia adjuvante, mesmo tendo o prognóstico pior, porque o tratamento não altera esse prognóstico pior. Então, mais uma vez, é só para enfatizar a importância e nós temos a capacidade preditiva no instrumental de decisão. com esse assunto, ele será... Alfredo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Arthur. Alguns deles dão intermediário, mesmo com o type, aí você vai para o genomic health e você fica sem a resposta. Então, isso é uma verdade. Existe esse problema e esse problema está sendo melhor avaliado no estudo do Telorex. Nesse momento, a gente tem uma ferramenta que pode ajudar a decisão, que é o RSPC. é o Recurrence Core com aspecto clínico, que leva em constação o tamanho do tumor, a idade da paciente. É um instrumento que está no site do Genomic Health e você tem acesso quando tem o resultado de um estudo. Com o emprego do RSPC, uma boa parte das pacientes sai do risco intermediário e vai para baixo o risco. Por outro lado, se a paciente tem um risco intermediário de 28 ou 29, isso é uma variável contínua. Essa é uma paciente que merece quimioterapia. Se ela é uma paciente que tem 19, 20, e com o RSPC ela passa para menos de 10% de recorrência, você pode tratá-la como de baixo risco. Então, com isso, o número de pacientes que verdadeiramente fica no grupo intermediário é muito pequeno. Obrigado. Kátia, a plateia é numerosa, tem gente que sabe tudo, tem gente que sabe mais ou menos e tem um ou outro que não deve saber muito. Essa é a história do carcinoma infiltrativo SOE. O que quer dizer isso para um jovem que está começando hoje? Na verdade, é uma nomenclatura usada para um tipo histológico que é de exclusão. Então, você não tem nenhum padrão morfológico especial, tipo cribiforme, lobular, tubular. Então, você acaba chamando do tipo não especial ou sem outra especificação. Eles são sinônimos do carcinoma ductal invasivo. a Organização Mundial de Saúde em 2012 colocou para a gente agora carcinoma invasivo do tipo não especial. Nada mudou, os critérios para classificação histológica e nuclear não mudaram, só mudou a nomenclatura mesmo. Então, vamos deixar claro que o carcinoma invasivo SOE é igual ao carcinoma ductal infiltrativo. Eu gosto mais da palavra carcinoma ductal infiltrativo do que essa sigla, mas tudo bem. E também gosto mais do infiltrativo do que o invasivo. No idioma brasileiro, o invasivo assusta tanto. As pessoas confundem carcinoma... idioma brasileiro não, português, né? Elas confundem carcinoma invasivo com o metastático. E eu tenho do pior o meu invasivo. E quando é infiltrativo, elas não têm tanto susto. Bom, a questão aqui, os casos que vão ser apresentados, eu vou apresentando até a uma hora que nós temos nosso almoço. Então, espero que, gente, vocês não sabem quantos casos eu preparei, mas a gente vai indo enquanto eu estiver vendo que a turma não está dormindo, que estão... se estiver ruim, eu mudo de carras, né? Mas todos esses casos são reais e são de minha clínica particular. São reais e são de minha clínica particular. Eu acho que, naquele tempo que eu estou fazendo o período pós-operatório, normalmente, se for fazer química, você não começa antes de três semanas. eu não vou deixar para o colega ou oncologista daqui três semanas pedir a sinatologia genética, se eu souber quais são as indicações. O mastologista pode pedir. Ou então, se você tiver o que é muito difícil, aquela equipe multidisciplinar que acompanha para e passo, eu terei um oncologista do meu lado. se eu não tenho, eu posso também telefonar. Arthur, eu devo pedir ou não, mas se eu me sentir convicto que vai ser necessário para a decisão, eu já peço, porque eu sei um pouco a teoria a respeito. Agora, eu, na minha opinião, nesse caso, eu pedi Mama Print. Eu não sei. O Mama Print tem boas avaliações com relação à neoadjuvância, até como preditor de resposta da neoadjuvância. não tem na adjuvância, mas na neoadjuvância tem. Então, os dois têm pontos bons e pontos ruins. Eu só não quero uma coisa, já que para mim tanto faz que um dos dois seja mais caro. Se for mais caro, eu estou na dúvida, eu vou pedir mais barato, não é? Então, eu tenho conseguido o Mama Print e o AlcoTag pelo mesmo preço. Ultimamente, eu tenho pedido mais Mama Print, mas uma questão que eu não, é uma mera questão de opção que eu posso rever amanhã, desde que haja um dado que me convença de que um ou outro é melhor. Mas se for mais caro um deles, eu vou pedir o mais barato. Tem aqui um mouse, que quando eu aperto o lado esquerdo era para ir para frente. Pronto. Foi feito o Mama Print. O Print deu luminal de alto risco. A melhor conduta agora seria hormonioterapia, quimio, quimio-hormônio ou nenhuma dos anteriores. Marcelo Santos? Vai votar, Alfredo, antes? Me desculpe, vamos votar antes. Perdão, vamos votar. Então, com o perfil de alto risco, as pessoas do auditório fariam o quimio-hormônio que eu tenho. Bom, eu acho válido, mas vamos ouvir a opinião de um oncologista. Marcelo? Nesse caso, Alfredo, com luminal de alto risco, a resposta correta seria realmente a alternativa 3, quimioterapia seguido de hormonioterapia. Com uma paciente de 57 anos, provavelmente eu escolheria um inibidor de aromatase na sequência. Mas, eu não deixo a dúvida. A alternativa 3. Dá para falar qual esquema de quimio você preferiria? Nesses casos, pacientes de alto risco com este perfil, eu tenho feito esquema sequencial com combinação de sequência de 3 drogas, a doxorubicina ciclofosfamida seguida de pactaxel em 12 semanas. Então, o tratamento adjuvante é concluído em 6 meses. Certo. 3, 4 ciclos de doxorubicina ciclofosfamida com intervalo de 21 dias e na sequência 12 semanas de pactaxel. venho considerado não para esse caso especificamente, mas pacientes de mais risco a inversão da sequência, começar com taxane e em seguida fazer a doxor. Só quimioterapia para sem hormônio não teria nenhum cabimento, só hormônio também acho que não tem. Arthur, essa cliente é real, né? e você concorda com a C seguida de T? Eu concordo plenamente com essa opção do Marcelo e essa foi a opção oferecida a ela, né? A C seguida de taxócio semanal, o pactaxócio semanal. Certo. Max Mano está por aí? Se quiser acrescentar alguma coisa, algum outro oncologista. onde está o Max se eu quiser perguntar alguma coisa para ele? O que? Samir? Vamos entrar na sua área agora. Vamos apresentar a próxima questão que você vai comentar. Próxima questão. Quanto a radioterapia, você preferiria convencional sem boost, convencional com boost, hipofracionada sem boost e profacionada com boost e nenhuma das anteriores. Votando. Convencional com boost. eu queria que o Samir fizesse o favor de comentar e a nenhuma das anteriores está incluído aí também a radioterapia intraoperatória em dose única. Então, além de comentar essas mais tradicionais, qual você prefere e por quê? E se você consideraria para essa paciente ou a radioterapia intraoperatória no método acelerador linear estático que nós usamos no Sírio-Libanês ou com acelerador do tipo Intrabim o módulo portátil aparelho que já tem dois no Brasil e que eu estou invejando por não ter um ainda no Sírio-Libanês. Por favor, Samir. Antônio Alfredo, antes de mais nada, eu queria expressar minha honra pelo convite de estar aqui participando do evento e parabenizar toda a comissão organizadora, principalmente aqui pela visão que eu estou tendo de casa cheia, até bati uma foto já aqui do meu celular, mas a luz atrapalhou. Muita luz para cá e pouca luz para lá. Bom, com relação à radioterapia, ela tem indicação de fazer alguma modalidade de radioterapia pelo simples fato de ela ter feito uma cirurgia conservadora. Com relação à radioterapia convencional ou hipofracionada, nós temos a evidência hoje de nível 1 para dizer que a radioterapia hipofracionada ela tem a mesma efetividade e o mesmo perfil de efeitos agudos e tardios do que uma radioterapia convencional. Isso foi feito isso foi descoberto com base em dois estudos, um estudo canadense e um estudo do Reino Unido. No estudo canadense eles envolveram pacientes com estadios iniciais para fazer a radioterapia em cinco semanas versus a radioterapia em três semanas e no estudo nos estudos do Reino Unido eles foram um pouco mais frouxos nos critérios de inclusão então entrou também pacientes que tinham linfonodos positivos entraram também pacientes que fizeram quimioterapia entraram pacientes que fizeram boost nesse estudo nesse estudo do Reino Unido então com relação a fazer tratamento hipofracionado ou convencional pelo estadiamento pelas características não haveria problema ela fazer o tratamento hipofracionado desde que na mama não haja uma reconstrução com prótese ou expansor ou desde que a mama não seja muito grande com muitas dobras de pele então se a gente tivesse uma foto da paciente eu poderia afirmar que ela poderia tranquilamente fazer o tratamento hipofracionado com relação ao boost voltando a questão do convencional versus hipofracionado se ela fizer o tratamento hipofracionado a indicação do boost nos estudos que validaram essa abordagem ela ficou a critério do médico que estava acompanhando e eles normalmente usaram os critérios que a gente conhece o principal deles é a idade da paciente abaixo de 50 anos então a priori essa paciente com 57 anos tendo feito uma cirurgia conservadora com margens livres ela teria um benefício supostamente baixo do uso do boost então se ela não tiver uma mama grande não tiver uma reconstrução imediata com prótese ou expansor a minha opção de escolha que eu votaria seria a alternativa 3 hipofracionada sem o boost porém não está errado fazer o tratamento convencional sem boost e a gente tem que respeitar também o médico que decide otimizar o tratamento com uma semana a mais de irradiação apenas no leito operatório desde que esse leito seja fácil de ser definido principalmente com a presença ou não de clipes colocados para demarcação do leito operatório com relação a irradiação parcial da mama nós temos um pôster aqui no evento com 10 anos de experiência de radioterapia intraoperatória com acelerador não dedicado e nós mostramos que foi uma técnica que mostrou resultados equivalentes ao estudo do Veronese e ao estudo do Intrabim só que os nossos critérios de inclusão foram muito mais rigorosos talvez a nossa casuística seja a casuística com maior rigor nos critérios de seleção principalmente pela inclusão de ressonância magnética no estadiamento de todo mundo só que na nossa casuística nós encontramos como uma variável relacionada com o desfecho a invasão linfovascular então se essa paciente tivesse na biópsia a informação de invasão linfovascular provavelmente nós não recomendaríamos radioterapia parcial acelerada da mama com modalidade intraoperatória essa variável ela não foi levada muito em conta em alguns outros estudos mas na nossa experiência foi e se mostrou preditiva então acho que meus comentários eram esses falou muito bem eu também partilho evidentemente da consulta dele porque eu me aconselho com o Samir nessas questões de radioterapia ou com o Heloís ou o pessoal do grupo o João Luís eu não iria saber tudo isso sem consultar é uma coisa muito específica somos fãs da radioterapia intraoperatória esse pôster ele foi reflexo de uma publicação do último número daquela revista de radioterapia de capa vermelha um trabalho que o Samir é o primeiro autor e nós estamos todo nosso grupo lá International Journal Radiation Oncology Biológica e Física uma coisa assim um nome comprido mas eu acho que a revista mais importante de radioterapia do mundo nossa experiência está lá no último número publicado e é um pouco complicado leva o paciente daqui pra lá muda de sala e o Intrabim parece ser uma coisa bem mais prática e nós vamos ouvir palestras sobre Intrabim com o professor Michael Alvarado porque é uma coisa portátil que tem toda uma lógica de praticidade maior não é absurdamente caro igual a que existe lá em Milão o Intrabim também na Venezuela está sendo muito usado o professor Gerardo Munhoz já tem mais de 100 casos com o Intrabim e também adora o Intrabim então precisamos ter um pouco de mais facilidade de acesso a essa técnica para nós podermos ter uma opinião segundo caso por favor RNA 31 anos ela descobriu que estava grávida faz 3 semanas e era uma primigesta e foi fazer o pré-natal caso real também aqui no interior de São Paulo na primeira consulta para Natal um médico descobriu um nódulo de 3 centímetros no quadrante suprilatral esquerdo duro e irregular um linfonodo na axila aumentado duro fixo e antecedente familiar nada digno de nota e para começar ela tem 3 semanas de gestação você pediria para ela mamografia ultrassonografia ressonância dois desses exames todos esses exames ou nenhum ou qualquer resposta que seria a NDA restante de 3 semanas votando faria a maioria só ultrassonografia na verdade descobriu o caroço quando ela estava com 3 semanas até ela chegar a mim já passada por eu já estava com umas 5 semanas que eles foram aí eu queria saber de uma coisa a mamografia seria muito ruim eu não pediria nessa etapa não agora a ressonância até hoje para mim não está claro se o gadolínio pode usar na gravidez ou não com contraste Vera Marcos do Sema Vera Marcos do Sema está aí? pode ou não pode do Sema na gravidez vai no microfone e fala aqui eu acho que ficou até mais fácil ainda para a gente contraindicar talvez seja a única situação em que eu vou contraindicar mas a ressonância só colocou uma paciente com 3 semanas aí eu não só deixaria de usar o gadolínio como ela não teria indicação se quer de entrar na sala o campo magnético até a 12ª semana ele pode ser teratogênico então são dois fatores mesmo sem contraste até 12 semanas não se deve fazer ressonância depois ela pode ser utilizada de preferência sem contraste até para avaliar por exemplo o feto se ele tem alguma malformação que o traço tem dificuldade de ver principalmente para se ter um negócio sem contraste você tem medo do gadolínio na gravidez não é que eu tenha medo eu tenho a bula que me diz que pode haver problema temos estudos apenas em ratos jamais vamos ter em humanos mas a própria bula do contraste me diz para não usar então se eu tenho por exemplo uma paciente com tumor cerebral com alguma causa aí compassional a gente utilizaria aqui a gente tem outras ferramentas que podem ser usadas tá bom tá bem posicionado é o nosso maior experto todos eles que são expertos em mamografia já estão fazendo bem a ressonância mas o docema é o maior experto do nosso grupo agora eu docema eu canso de fazer coisas contra a bula tem um tal de copotrofine que é uma beleza para ser cura vaginal ele é só absorção no local não tem o que eu posso dar para a mulher que teve câncer de mama e está com vagina seca aí ela lê a bula aí é receitar aí ela te ligar doutor o ginecólogo olha como é que o senhor não sabe está escrito aqui copotrofine não pode ser usado em quem teve câncer de mama aí vai explicar para ela isso é mais uma estratégia de traduzir bula de outros países para evitar processos então se alguém tiver qualquer metástase e usou copotrofine mas também tenha paciência se tomar coca-cola e tiver metástase você vai processar a coca-cola então o copotrofine é um exemplo de que mas eu acho que depende dentro dessa lógica que você falou e de uma coisa tão grave quanto uma malformação não usar gadolina na gravidez e o copotrofine podem usar agora onde que a gente está aqui seguinte foi feito só ultrassom no caso nódulo único raio-x de tórax com proteção e ultrassom de abdômen normais raio-x a sintiolografia óssea também está em disquise e preferir não pedir PET-CT pode na gravidez? verdade né a maior dose de radiação em qualquer exame diagnóstico é da tomografia então não primeiro exame em paciente grávida sempre ultrassom ultrassom vai ver o tamanho da lesão e rede liponodal e a sintiolografia também o pessoal tem medo especialmente nesse comecinho da gravidez feito ultrassom e aí corbiópsia carcinoma invasivo SOE grau 3 nuclear grau 3 histológico caso grave invasão vascular triplo negativo caiu em 67 60% qual a sua opinião sobre a conduta? difícil né? deveria abortar iniciar quimioterapia? deveria abortar e fazer primeiro a cirurgia? não abortar cirurgia e depois quimioterapia? não abortar e quimio depois de 12 semanas de cirurgia? ou nenhuma das anteriores? então era um nódulo de 3 cm triconegativo com N fatores ruins na corbiópsia votando não abortar cirurgia e depois quimio 51.9 não abortar que aguardar um pouquinho e fazer quimio depois de 12 semanas e operar segundo lugar mas também tem um número importante que fala em abortar e iniciar quimio qual dos membros da mesa que é seu primeiro a comentar? pirose bom dia a todos Alfredo e Arthur agradeço o convite bom nesse caso aqui é uma paciente muito jovem né? com uma característica de um tumor triplo negativo muito agressivo invasão vasculolinfática positiva cai 67 alto a literatura é bem clara que não tem indicação de aborto a não ser que você corra risco de vida quando a mãe corra risco de vida então dessas alternativas eu acho que a 1 e a 2 eu não faria não indicaria aborto a 3 também esperaria até 12 semanas para indicar quimioterapia porque é uma gravidez muito recente de 3 semanas eu aguardaria 12 semanas eu faria não indicaria aborto faria cirurgia esperaria 12 semanas para fazer a quimioterapia Vinícius é é uma situação bem difícil 31 anos ela tem chance de engravidar depois ela tem um tumor bastante agressivo vai se perder um longo período de tempo sem fazer o tratamento sistêmico eu respeitaria a opinião da paciente acho que a opinião dela é soberana porque a nossa função é explicar a situação quais são as relações de risco e benefício a decisão é dela se ela decidisse por interromper a gestação eu lembro bem que um trabalhava no hospital Gilles Bordet que era um hospital não católico que a Martini Picard sempre dizia olha primeiro trata a doença se ela quer a gravidez manda ela lá no hospital católico a resposta dela era bem objetiva talvez por uma questão de formação por ter feito também a formação de obstetrícia como você é difícil mas a decisão é da paciente a nossa informação a nossa melhor postura é informar o doente e ele vai tomar a decisão com os familiares e tudo mais Paula Tambelini caso difícil não Paula bom dia gostaria de agradecer o convite e é um caso bem difícil sim porque levando em conta que ela está gestante provavelmente ela deve estar feliz com essa gestação então acho que a conduta com o abortamento eu não pensaria de início não dependendo de quanto tempo que ela está grávida eu pensaria ou na alternativa 3 ou na 4 como nesse caso ela está grávida de 5 semanas que o senhor falou mais ou menos eu acho que eu optaria por primeiro fazer a cirurgia e depois a químio se ela estivesse perto de 12 semanas eu inverteria eu pensaria primeiro na químio e depois na cirurgia Marcelo Santos então Alfredo é uma paciente com 5 semanas de gestação Marcelo eu vou falar uma coisa Marcelo é meu colega de missa eu sempre encontro ele na missa aos domingos vamos esquecer a nossa fé responda como como a nossa colega de missa eu sei que a gente não pode abortar menos que tenha risco de vida mas vamos responder agora assim como oncologista esquecendo a nossa fé o que você faria? vou falar sem levar em consideração os aspectos religiosos eu tenho experiência pessoal de alguns casos de câncer de mama na gestação e o resultado foi foi bastante feliz para todos os casos eu não indicaria o abortamento essa paciente tem um estadio 3 nós vemos aqui que ela tem um tumor 3 centímetros é um T2N2A então ela é estadiada como um estadio 3 3A então ela é passível de tratamento cirúrgico então ela é a alternativa 3 que seria não abortar e ela ser passível de um procedimento cirúrgico estaria indicada que é o tratamento padrão para pacientes de gestante pâncer de mama na gravidez na sequência a organogênese ela se dá mais ou menos eu não sou obstetra mas os colegas na quinta até a décima semana a organogênese é o período em que você tem mais períodos de ter aspectos de mutações de alterações para o feto na população geral isso é muito é desse período em torno de 2 3% só para ter uma ideia então se você usa droga nesse período é arriscado então ela faria o procedimento sendo estadiada como um 3A faria uma cirurgia e a partir do segundo trimestre ou seja da décima segunda semana ela poderia fazer um tratamento quimioterápico mesmo grávida com segurança com base de dados de literatura ela poderia receber um esquema por exemplo com doxorubicina ciclofosfamida duas drogas ou até três drogas o floracir é uma droga que é permitido e aí quando ela chegasse em maturidade é uma paciente nós temos que levar em consideração que é um paciente triplo negativo é um paciente de alto risco então eu indicaria um tratamento quimioterápico baseado em esquema sequencial então ela poderia ser planejada a receber a quimioterapia duraria três meses essa primeira fase quando houvesse maturidade fetal ela seria submetida a uma cesariana e não tendo mais a criança ela faria a segunda fase do tratamento adjuvante seria sequencial mais ou menos na minha última paciente esposa de colega coincidiu a maturidade no término do AC dos quatro ciclos ela fez a cesariana e iniciou o pactaxel 12 semanas sequenciais e completou todo o tratamento adjuvante então a minha alternativa seria três caso a paciente não aceitasse e fosse outro tipo de procedimento num 3A com axila clinicamente comprometida eu optaria não tivesse mais o feto se ela abortasse nestes casos eu indicaria a neoadjuvância bom obrigado Marcelo se ela não estivesse grávida ela iria para a neoadjuvância 3 centímetros triplo negativo linfonodão suspeito ia para a neoadjuvância na gravidez na minha opção aqui eu escolheria igual o Marcelo eu acho que o ganho do nutriplo negativo ali na neoadjuvância seria muito bom em termos de facilitar a cirurgia depois ia provavelmente desaparecer esse nódulo mas com impacto a longo prazo ainda desconhecido eu até acho que ela ia ganhar alguma coisa começando com a química é uma coisa que não está provada mas se quiser a minha opinião eu acho que iria ganhar alguma coisa de prognóstico começando logo com a química nesse caso se ela não estivesse grávida como isso provavelmente não é muito grande a diferença e considerando que ela está grávida eu iria sugerir a resposta 3 para o Arthur não ser pego de surpresa Arthur está indo aí te consultar uma jovem 31 anos com 5 semanas de gestação ou seja aí meditando e o Arthur ponderou tudo com ela ponderou tudo e falou é muito importante eu saber a sua opinião o que a senhora considera com relação a abortar se a senhora for abortar começamos com o Quimionel explicou a consulta demorada e olha o que aconteceu a opinião dela ela foi mais três oncologistas em São Paulo e ela optou por abortar e iniciar quimioterapia essa votação nossa reflete uma plateia mais cirurgiões provavelmente tem mais cirurgiões nós ficaremos confortáveis com aquela alternativa mas os outros o Arthur não disse que ela que ela deveria abortar três outros fararam para ela abortar aí eu falei quem mandou a senhora tanto oncologista porque ele não ficou só comigo e aí ela abortou porque ela abortou e está iniciando aqui eu queria apresentar uma coisa essa evidentemente é uma decisão extraordinariamente difícil e dolorosa e para que a gente possa permitir que a paciente decida a gente precisa claramente de uma forma muito difícil para nós colocar claramente tudo o que está acontecendo não só em relação ao abortamento ou não mas em relação a história natural da doença dela e a necessidade de iniciar o tratamento muito rapidamente até porque o estadiamento dela foi imperfeito por causa da própria gestação e que o fato de que essas pacientes quando tem uma doença metastática evoluem muito rapidamente e essa paciente em particular já tinha um filho de dois ou três anos então a decisão ela tinha um filho e a grande decisão dela foi assim a dúvida era entre lutar pela vida deste filho correr no risco de perder a vida dele e dela e deixar um outro filho órfão ou tentar fazer todo o possível para conservar a vida dela a fim de poder criar o filho que ela já tinha o que eu disse para ela foi assim olha eu acho que você não deve abortar eu não abortaria mas eu acho que você vai começar a quimioterapia precocemente provavelmente a quimioterapia será abortiva então talvez isso tirasse dela a obrigação de optar por um procedimento muito difícil para uma mulher mas por outro lado e o Felipe estava lembrando bem a Débora Galhato do nosso grupo fez quando estava no MD Anderson com o Fela uma revisão mostrando que essas pacientes com tumor típico negativo precisam começar a quimioterapia adjuvante antes de 4 semanas após a cirurgia sob pena de ter redução de sobrevida global então ela não precisaria abortar ela iria abortar provavelmente por conta do tratamento e lembrei inclusive você deve lembrar de uma paciente muito que nos formatos bastante que a gente teve há uns 3 ou 4 anos atrás que era uma senhora que depois de muitos anos de tanto tentar tinha feito um tratamento de fertilidade e estava esperando gêmeas e na ocasião ela descobriu o tumor típico negativo no final da gestação então foi possível levar a gestação a termo porque eram poucas semanas e fez em seguida o parto começou a quimioterapia a doença era típico negativo localmente avançada e ela acabou morrendo quando as crianças tinham 2 anos e deixou o marido com 2 criancinhas então a gente precisa infelizmente trazer a discussão todos esses aspectos eu acho que é isso mesmo nós vamos passar para outro caso porque eu poderia só fazer um breve relato eu estou aqui no fundo meu nome é Micheline eu sou oncologista clínica eu trabalho no interior de Minas eu tenho uma casuística bastante boa eu tenho 6 pacientes que eu tratei com câncer de mama em gestação característicamente eu tive uma com 32 anos era o segundo câncer de mama dela ela estava grávida com 32 anos ela hoje a criança dela que chama Vitor está com 10 anos a decisão dela foi não fazer o aborto tratar todas as minhas pacientes optaram em não fazer o abortamento fizemos a quimioterapia cirurgia em todas elas e elas estão muito bem obrigadas é uma decisão realmente extremamente difícil extremamente complicada mas não nos impede de fazer a quimioterapia durante a gravidez eu acho que é um momento que a gente tem que separar a questão da religião e da ciência são coisas distintas a vida da paciente é a nossa obrigação mas que a gente tem que deixar muito claro para elas existe sim condição de tratamento do câncer uma coisa não impede a outra Micheline colocou bem e o Marcelo Santos também o que com 12 semanas pode iniciar quimio com antaciclina as outras drogas dá medo o taxano tem algumas coisas com retardo de crescimento e problema de turba neural erceptina também na gravidez não é boa coisa mas o antaciclino o antaciclina pode mas ela agora uma coisa que eu comentei com vocês sobre ouvir tanto o oncologista nós mastologistas eu já tenho 36 anos de formado eu não sei porque nós estamos perdendo a importância de regente da orquestra que tínhamos no passado onde eu quero chegar um tratamento multidisciplinar não quer dizer que um seja mais importante do que o outro é muito comum uma orquestra ter um maestro bom e um pianista melhor que ele mais famoso mas se não tiver o maestro a coisa não funciona você pode juntar o primeiro violino o primeiro piano e não tendo maestro não funciona quem é o maestro? na minha cabeça é o mastologista quem tem três médicos ou quatro médicos não tem nenhum porque ela tem o rádio tem o quimio tem o plástico tem você então fica uma coisa que ela não sabe para quem reclamar se tiver errado para quem chorar se tiver vontade e eu não sei se é porque nós estamos ficando cada vez mais técnicos operando 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 bem e menos afetivos menos disponíveis menos altruístas com a nossa paciente ou se o oncologista está fazendo esse papel melhor que a gente eu hoje já trabalhei muitos anos com o Marcelo Santos o Marcelo Santos também me roubava isso o Drauzio Varela e o Arthur são muito carismáticos eu fico com ciúme dali a pouco elas somem do meu consultório sabe aí para resgatar eu falo olha lembra-se do seu maestro eles são grandes pianistas mas sabe e eu gosto de dar esse colo eu gosto de fazer isso e eu acho que é a pessoa certa até porque ela está a gente está acreditando que ela vai se curar e cada vez que ela vai no oncologista parece que ela vai morrer ou que ela está sabe aquela consulta anual ali tem umas que gostam que voltam mais confiantes mas tem umas que não gostam agora talvez eu estou falando uma coisa para ser talvez o oncologista esteja fazendo melhor o que era nosso papel antes porque ela se apega ao mês vai lá passa a sala de espera terrível os outros colegas de consulta são terríveis mas ela sofre e vai e não sei o que é que está acontecendo podemos voltar a discutir isso num outro momento mas eu acho que o papel de regente da orquestra é nosso mesmo porque o segmento pós-quimioterapia até hoje quando foi feito por clínicos gerais por médico de família por cirurgião oncologista ou por quimioterapeuta deu a mesma coisa em termos de sobrevida então talvez devemos optar por que o segmento seja feito por quem possa lhe dar mais atenção e carinho e confiança ou talvez ela que esteja escolhendo ela vai em 3 ou 4 fala o Arthur é mais bonito que o doutor Alfredo eu vou ficar com ele e some mas eu me sinto mal eu acho que esse papel é meu Alfredo pode fazer um comentário aqui eu pode sim Tereza Tereza se presta do Rio de Janeiro queria parabenizar o obstetra que examinou essa paciente porque não é comum numa consulta de pré-natal ter mama examinada e aproveitar que a gente está na semana de amamentação eu achei muito pertinente lembrar que uma das dificuldades que a gente tem em fazer em fechar o diagnóstico é exatamente esse exame físico do pré-natal as vezes a mulher vai ao obstetra ele examina e fala não, isso aí é o leite que está brotando a paciente refere isso e esse diagnóstico só é feito depois do parto então no início você colocou que ela foi ao obstetra e teve a mama examinada pelo obstetra nota 10 para ele legal é isso mesmo e outra coisa nesse ponto é que os obstetras eu sou obstetra pedem ultrassom de todo tipo vê a nuca do feto faz N perfis biofísicos morfológicos que custa passar ultrassom na mama não passa eu acho eu acho que a mulher tendo e hoje cada vez ela tem mais que 35 anos e grávida ela deveria fazer ultrassom de mama nos 3 trimestres ela faz para ver o feto porque não passa ultrassom na mama bom, vamos para o terceiro caso Kátia veio um bilhete aqui que a Kátia não falou nada não é verdade ela já falou e eu não ia perguntar para a patologista se aborta ou não aborta eu acho que eu ia botá-la numa Kátia você quer falar alguma coisa? foi você que me mandou esse bilhete? não falaria como como mãe não como patologista eu acho que não abortaria avaliação das margens do feto mas eu agradeço algum seu fã mandou um bilhete que a Kátia não está falando nada bom, vamos para o terceiro caso 41 anos casada eu acho que uma reunião de discussão de casos interdisciplinar tem que ter um patologista na mesa tem que ter às vezes o assunto surge e não tem um patologista então está aí agora em algum momento a gente vai recorrer a ela para esclarecer assuntos pertinentes 41 anos casada em outubro de 2012 um nódulo de 3.2 centímetros retroalular direito corbiópsia deu carcinoma do que tal infiltrativo foi feita uma estectomia preservadora de pele até poderia ser uma cirurgia conservadora mas por opção nossa nesse momento de ser retroareolar eu tenho tido melhores resultados estéticos geralmente com cirurgia já que vai remover a papila faz preservadora de pele e põe a reconstrução total que foi o que aconteceu aqui então foi CDI preservadora de pele mastectomia sentinela biópsia e reconstrução com dorsal e silicone o exame anatomopatológico carcinoma de um centímetro então ele era menor a componente invasiva do que parecia mas com CDI extenso bem grande e justificava a bola margens livres invasão vascular positiva G3 G3 histológico nuclear mais um triplo negativo KI67 50% estadiamento a distância normal linfonodo sentinela livre uma pergunta então pra Cátia que eu acho bem pertinente como é que vocês determinaram aquele KI67 de 14% como nível de Kutoff e também aquela questão da reprodutibilidade ainda é muito variável o score de KI67 conforme o patologista que examina ou isso está mais bem padronizado agora? A avaliação do KI67 que é um antígeno nuclear é identificada pela imunohistoquímica então é dependente da fixação do material uma boa fixação então tanto as biópsias como as peças elas precisam de um mínimo seis horas de fixação e um máximo de 48 horas não mais que isso tendo a boa fixação o KI67 ele é é um marcador bom porque ele marca todas as fases do ciclo celular menos a G0 então comparado com a mitose com a contagem mitótica é um bom marcador o problema são nos luminais porque os luminais eles costumam ter heterogeneidade da positividade então e a atividade proliferativa é mais evidente na periferia do nódulo então às vezes a biópsia ela pega o centro do tumor e pode subestimar o valor do KI67 e aí quando vem a peça a gente tem que ter o bom senso de ver se não vale a pena repetir o KI67 na peça respondeu muito bem hoje a coisa melhorou bastante padronizaram mas tem limitações agora hoje eu não tenho mais pedido imunistoquímica na cor eu tenho preferido imunistoquímica na peça que o patologista tem mais condições de escolher as áreas certas a heterogeneidade do moral é uma realidade ela inclusive é intramostral e interamostral então acerta mais quem vem depois só que também tem uma coisa muito importante Kátia na época que nós estamos falando da assinatura genética estamos falando do caviar está cheio do hospital em São Paulo que opera na sexta-feira o formol demora até para colocar no formol às vezes sei lá só depois da reconstrução que vão botar no formol vem sábado vem domingo se segunda-feira tiver a copa do mundo vão processar esse material sabe sei lá quando e o que que eu vou ficar fazendo na estrutura genética se eu não tenho nem imunistoquímica bem feio essa questão é de responsabilidade do cirurgião vigiar a circulante a instrumentadora a enfermagem e o seu laboratório de patologia se ele vai como é que você encara isso Kátia com esses finais de semana prolongados assim os grandes centros os hospitais que se preocupam tem você tem que tem sempre gente de plantão não patologista estou falando patologista e o técnico que vai fatiar a peça que vai colocar no formol e que vai processar num sábado mesmo que tenha feriado agora quando a peça vem de periferia vem aí já complica aí a gente tem que contar com a biópsia mesmo e mesmo a cor né Cristiane vai a vera puf sexta-feira sabe-se lá quando que vão qual é o prazo máximo para processar uma peça que está colocada no formol Kátia para não atrapalhar a imunistoquímica então ela o máximo é 48 horas não se deve passar de 48 horas se alguém não sabia isso é melhor take home mestre desse evento sai volta para casa lá em Aracaju Aracaju eles comem caranguejo tomam cerveja segunda domingo bebe muito segunda não trabalha na Bahia também Bahia vive em festa até 48 horas tem que processar senão você troca de patologista Maurício eu sei eu estou brincando mas pegando como exemplo você sabia disso mas se alguém não sabia disso está levando a melhor take home mestre desse evento porque não dá para fazer imunistoquímica vem lá um R2 que salva a vida da paciente em negativo você deixa desorcepetida por quê? bom prescreveria quimio adjuvante para ela então um centímetro vamos a questão agora prescreveria quimio para ela ela tinha então um centímetro de invasão invasão vascular positiva grau histológico 3 um K67 de 50% e triplo negativo depende da estrutura genética que a decisão sim a C seguido de T tá aqui outro esquema ou não votando sim a C seguido de T ou TAC assinatura genética em triplo negativo não deveria pedir com o RE negativo o Mama Print e o Oncotype nunca foram pesquisados ou foram o Mama Print começou seus né os resultados não ainda acho que não são muito claros até passou essa informação eu tenho dúvida se vale não eu acho que tem um pouco lá em RE negativo mas eu acho que não deve pedir não eu acho que aqui tem mesmo sem assinatura genética tem motivos e sobra para fazer química e vamos adiantar para não porque aqui não vai adiantar Marcelo já falou que prefere a C seguido de T seguinte agora esse caso em 2012 né eu fiz uma mastectomia preservadora de pele e as margens deram livres você indicaria radioterapia na mama reconstruída foi com dorsal e silicone sim não ou depende votando não 67.2 sim 28.7 por favor Samir essa paciente se nós formos olhar critérios clássicos de indicação de radioterapia a priori ela não teria indicação que a pós-mastectomia usualmente indica-se em pacientes com tumores maiores do que 5 centímetros linfonotos positivos ou margens positivas então foi isso que ela fez a só químio foi feito o TAC e não fez rádio o seguinte doutor Alfredo só para complementar bem rápido nós vimos hoje cedo que a gente precisa aprender a reconhecer o risco dessa paciente recidivar muitas vezes isso passa pelo desprendimento desses critérios que a gente sempre olha para todo mundo então essa paciente 41 anos triplo negativo mesmo tendo estadiamento 1 ela tem um risco de recorrência alto e nós temos evidência hoje distinta de benefício de radioterapia nessas pacientes inclusive tem um estudo fase 3 T1 e T2 de mama após mastectomia randomizado entre fazer ou não radioterapia e o estudo mostrou um benefício então talvez a minha resposta seria depende mas olhando pelo que foi apresentado eu indicaria radioterapia em 2012 não hoje sim é isso indicaria radioterapia legal seguinte agora é receber o TAC não fez rádio no ano seguinte 2013 estava normal olha em 2014 ela sentiu um dolorimento na mama operada em junção do quadrante medial direito exame físico normal ressonância normal mamografia e ultrassom mostraram um nodo sólido microlobulado 1.5 centímetro bi-radis 4 core biopsi carcinoma invasor recidivado com invasão vascular triplo negativo K67 60% exame de estadiamento normais olha que área ficou bonitinho né o dorsal e tal e aqui está a área em que estava o nódulo visto por ultrassom porque na palpação e ela só sentia dor também qual é agora sua proposta de tratamento cirúrgico local veja bem ela recidivou pós dorsal e silicone mastectomia preservadora de pele e linfonodo sentinela axilar normal se faria uma mastectomia e dissecção axilar mastectomia nova BLS ressecção segmentar e dissecção axilar ressecção segmentar e BLS ou nenhuma dos anteriores votando mastectomia de resgate deu 23% com dissecção axilar nova BLS 30.3 papapapá nossa senhora tem bastante divergência vamos ouvir objetivamente todos os membros da mesa começando pelo pirose então Alfredo esse caso aqui é um caso difícil por isso que a gente está aqui eu estava até discutindo eu começaria com uma QT Neo antes de você fazer toda essa cirurgia mas em virtude de pegar uma paciente que já fez essa cirurgia talvez pudesse apesar de ser um tumor multicêntrico talvez eu poderia tentar uma ressecção segmentar e biópsia do bifonódeo sentinela Vinícius também faria pela mesma razão apesar de ter um tumor com maior potencial de metástase à distância acho que fazer um tratamento conservador e ficar olhando de perto é uma boa convida vou pular o Samir nesse momento e o Geofacina eu também por ser uma reconstrução uma recidiva não tem ganho você retirar toda a área retiraria a lesão com margem e faria uma tentativa do bifonódeo sentinela se tivesse drenagem negativa palpação em um bifonódeo suspeito pararia por aí depois tem o Marcelo a outra cirurgiã a Paula eu levaria em consideração a a recepção segmentar com o bifonódeo sentinela pensando que essa paciente que vai fazer a diferença no tratamento dela é um tratamento sistêmico que ela vai fazer posteriormente e ela não fez radioterapia inicialmente então a recepção caberia perfeitamente para ela eu indiquei conversei com ela indiquei recepção segmentar e nova BLS a sintirografia após gestão do tequinécio mostrou o linfonódeo sentinela na cadeia torácica interna no segundo espaço porque a via de drenagem linfática para aquecida estava toda interrompida foi colocado um dorsal lá e no momento da cirurgia o gama probe ainda captou outro sentinela no terceiro espaço aqui você tem o sentinela bem nessa área o espete mostra bem no segundo espaço seguinte para enfoque cirúrgico linfonodal agora você sugere dissecção axilar que já tinha tirado o sentinela lá dissecção axilar e biópsia de sentinela na torácica interna em um espaço e secção axilar e sentinela nos dois espaços que estavam captando biópsia de sentinela só na CTI em um espaço ou sentinela na CTI nos dois espaços ou nenhuma dos anteriores no período intraoperatório também o gama probe por cima da pele não captou nada na axila essa informação vale a pena dizer então votando tem várias condutas aqui a que eu adotei foi essa biópsia de sentinela nos dois espaços e eu não mexi na axila é muito difícil a questão de indicar biópsia de sentinela na CTI em caso virgem mas um caso desse mexi na axila em que não foi pra lá eu não vi motivo de mexer na axila não estaria errado também mas eu fui só seguinte o que aconteceu o tumor na peça mediu 1.4 cm havia uma macrometástase no segundo espaço e uma micro no terceiro espaço infiltrativo G3 N3 margem livre triplo negativo confirmou toda aquela história é um pouco chato você fazer uma mastectomia e ter uma recidiva local eu já tive inclusive com uma mastectomia mais ampliada no tempo daqueles houses grandes que a gente fazia nunca é zero a chance mas é chato a gente aceita mais facilmente uma recidiva local pós-quarte do que pós mas infelizmente aqui aconteceu e vocês não sei se deram pra prestar atenção lá no começo na mamografia ali tinha o dorsal entre o tumor e a pele tinha o grande dorsal não tinha ficado grosso isso foi da recidiva ali bom e agora seguinte a incisão que eu fiz foi de restricção segmentar aproveitei pra uma marca da cirurgia anterior pra aumentar o campo mas enfim foi feita a biópsia nos dois espaços seguinte margem livre aqui como é que ficou depois do trabalho do cirurgião plástica Marcelo Sampaio simitrizou do outro lado o resultado com os curativos eu não tenho mais fotografia mais tardia porque o caso é recente é de dois meses atrás Marcelo Santos está finalizando agora depois tem a opinião do Samir você propõe nova químio nova químio e rádio apenas rádio ou nenhuma das anteriores Alfredo levando em consideração a fotografia inicial deste caso que nos mostrava um tumor de um prognóstico agressivo apesar de estar o clínico 1 era 1 centímetro mas todos os fatores prognósticos eram ruins tanto que dispensava como foi salientada a assinatura genética os testes genéticos eu indicaria a alternativa 2 eu estaria muito preocupado com a chance de recidiva à distância de metástase à distância então eu indicaria fazer um estadiamento se não foi feito eu faria um PET-CT até pra ter um parâmetro foi feito e deu normal deu normal alternativa 2 nova quimioterapia e radioterapia ela já fez TAC que esquema você faria agora? então como ela já usou antracíclico e taxane na adjuvância as alternativas de drogas disponíveis você teria a gessitabina a gessitabina vinoreubina e os agentes platinantes e capecitabina são as drogas que poderiam ser combinadas existe estudo fase 3 com gessitabina e vinoreubina então seria uma opção de tratamento eu gosto muito para paciente triplo negativo agente platinante então a combinação de gessitabina e cisplatina estaria de bom tamanho gessitabina esse caso foi para o Drauzio Varela ele usou carboplatino né Rafael carboplatino e taxol eu sei que eu não lembro mas usou carboplatino e na mesma linha de está tomando carboplatino eu não sei se a outra droga é novamente taxol ou gessitabina mas carboplatino foi escolhido o agente patinante foi uma boa escolha foi uma boa escolha última pergunta agora antes do almoço foi indicada radioterapia é a maior taxa preta né ainda só eles sabem bem então você vai comentar e foi indicada a nova quimioterapia e depois será feita a rádio ela está tomando quimio ainda na sua opinião para radioterapia você faria qual qual dessas opções enfim se em 2012 a minha tendência seria irradiar apenas a mama sem as drenagens agora eu acredito que ela ainda tenha se é que eu posso falar a chance de fazer a radioterapia de resgate vocês falam mastectomia de resgate talvez acho que a radioterapia poderia ser entre aspas chamada assim também ela tem linfonodo positivo na cadeia mamaria interna essa é a maior recomendação para irradiação formal da cadeia mamaria interna que nós temos hoje então ela irradiaria a cadeia mamaria interna irradiaria a mama remanescente irradiaria a fossa supraclavicular e a irradiação da axila tecnicamente é possível ser feita tanto através da irradiação dos campos da mama quanto por irradiação da fossa supraclavicular onde nós estendemos um pouquinho lateralmente o volume de tratamento mas uma coisa importante para se considerar se a paciente tem uma recidiva eu acho que a radioterapia ainda pode beneficiá-la mas é um volume de tratamento grande uma paciente que foi duas vezes exposta à quimioterapia então é importante acho que o uso de radioterapia com técnica mínima radioterapia tridimensional conformada se possível o uso da modulação da intensidade do feixe onde nós podemos irradiar do mesmo jeito essas estruturas que vocês estão vendo aí projetadas porém com mais uma unidade de dose e menos irradiação de órgãos sadios então qual das alternativas você escolheu nós ofereceríamos um tratamento mais seguro eu só fiquei na dúvida se você vai incluir axila ou não eu irradiaria axila também apesar dela não ter sido esvaziada ela está virgem de radioterapia e axila dela não foi mexida agora eu pergunto para você a questão da Maria Helena se não tivesse sido feito o sentinela você irradia a mamara interna também? se ela fosse se ela não tivesse linfonodo positivo nem na mamara interna nem na axila provavelmente eu irradiaria só a mama remanescente mas ela não só fez o sentinela como provou se ser positivo é porque o ponto da justificativa de mexer nós não acreditamos que a biópsia de sentinela tenha um efeito terapêutico muito importante porque não foi feita a toalete completa foi feita uma amostragem esse é um grande mistério a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte se eu fizer biópsia de sentinela e não desse positivo eu não iria irradiar a mamara interna esse é um motivo talvez não muito importante mas um motivo para ter feito então vamos ao almoço e obrigado Obrigado